Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar minha vida Quando as minhas pernas não me darem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar minha vida Quando as minhas pernas não me darem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar minha vida Quando as minhas pernas não puder me aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bomba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba